Mais um capítulo da novela, privilégio. Olá, Beatriz José. Olá, Maura. Olá, garota. Olá, Filipa. Eu trouxe esse presentinho para você. Para o seu bebê, na verdade. Filipa, eu encontrei o apartamento do Beatriz José. Filipa não poderia vir comigo? Eu? Não, eu que tenho que ir. Então, Beatriz, já que é você que quer ir. Mas eu estou esperando meu amorzinho. Meu amor, meu marido. Com tantas. Depois, tanta vê. Eu mostro primeiro para você. Se você gostar, eu levo tantas. Aí, você, tantas, desiste se quer. Bora ver as casas. Filipa, segura aqui o bebê. Segura aí. O Alessandro. Eu vou com ela, viu, Filipa? Sim, senhora. Vamos. Vê umas casas. Sim, senhora. Cuide bem do meu filho Alessandro. Alessandro Lombardo. Ele é lindo. O Diogo, quando eu me casava, eu tenho um desse também. Se você gostar, você fica com ela. Chegamos. É aqui. Jorge, Jorge. Já está tudo pronto. Ah, eu já vou entrar já com os caras. Entrei ação, Jorge. Aqui, Emily. Aqui, quarto lindo. Ah, é só a escada. Vamos passear, Emily. Vamos por aqui, sas inúteis. Inúteis. Elas estão por aqui. Vamos. Sim, senhor. É, você vai gostar dessa casa. O quarto é enorme. É, espero que eu goste. Pegue ela agora, sim, senhor Jorge. Ei, quem são vocês? Não. O problema é com ela. O quê? É com ela. Cala sua boca. O problema é com ela. O que é isso? Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Leve ela para o carro. Leve logo, seus idiotas. Sim, senhor. Vamos trocar de carro. E aí? E aí? E aí? E aí? Você apanhou a mãozinha? Você apanhou a mãozinha? Só que me faltava. Eles me deram tapa na cara. Eles não aguentam mais. Arthur Gomes. É tudo sua culpa. Ó, mãozinha. Eles bateram você para parecer de verdade. sequestro. Não se preocupe. Não se preocupe, não. Sua cara vai ficar linda. Depois que você ficar com o Dantas, eu vou ficar com ela. Beatriz. Na verdade, Beatriz não. É Emily. Emily. Ha, ha, ha. Emily. Jorge, eu estou indo. Eu fiz parte desse plano também. Eu quero. O quê? Eu quero ser o namorado da Emily. Eu te ajudei. Eu sequestrei a esposa do meu irmãozinho. Agora eu tenho o direito também. Só que me faltava. Ela vai descobrir que foi. Ela vai descobrir que foi. Ela vai lembrar de tudo. Se ela fugir, se ela lembrar de tudo, vai lembrar que foi eu. Não, não, não. Não, não. Mara. 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 O que foi que você fez, Mara? O que foi? Filipe. 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 Sequestraram a Beatriz. Isso não brinca. Senhora, senhora, senhora. Dona Maria Vitória. O que? Sequestraram a Beatriz? Minha irmã. Estou muito. Ela estava comigo. Eu estava procurando um apartamento. Uma casa para ela morar com o Dantas. Levaram ela. Ela não foi fazer nada. Ela se tomou do senhorita Paula. Roberto, minha irmã foi sequestrada. Calma, Paula. Calma. O que eu vou dizer para o meu filho? O que ele vai sair da cadeia hoje? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? O que eu acho que vai sair? Porque se ela disse para ele que a esposa dele foi sequestrada, pobre da criança, do Alessandro Lombardo. Filipe, eu cuida do bebê. Leva para o quarto. Eu posso dizer. Meu filho está preso. Vou deixar para dizer amanhã. Não é hoje que ele vai ser solto. Na verdade, estou nervosa. Não estou falando coisa com coisa. É amanhã que ele vai ser solto. Amanhã eu digo. Dando notícias dessas, isso vai machucar o coração dele agora. Amanhã. Você está melhor? Como você foi perguntar que eu estou melhor? Você foi perguntar que eu estou melhor? Você sabe de verdade. Do que aconteceu? Eu tenho cara de pau de me perguntar. Está melhor mesmo? Não vai ficar tudo bem. Não vai dizer nada para ninguém. Se você dizer, não diga que foi eu e Jorge que sequestramos. Eu não falo no nome do Jorge. Dizem que foram sequestradores. Mas não se lembra do nome agora. Está bem, seu desgraçado. Agora você fica com o Dantas. E pode se casar e criar o filho dela. Porque agora eu vou ficar com a Beatriz. Na verdade, a Amy. Ha, 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 ha.